Marinette É tão linda Eu tô apaixonado É tão romântico Meu portador se apaixonou pela sua Isso é maravilhoso É cataclísmico Eu te amo, você me ama, beijinho Eu sou Manipang, você quer te guiar É o fim do mundo Colisão Papai Que peguei Eu não sei o que tá acontecendo comigo Eu não sei como eu me sinto Eu tô completamente confusa Mas namorar com ele não é o que você sempre quis? Marinette Não é o que você quer? Eu te amo do jeito que você é Eu não te amo Ah!